Música Evolução Evolução Meu amor, agora eu vou conseguir os Miraculous da Ladybug e do Cat Noir Porque agora eu tenho o Miraculous do Coelho Que me dá o poder de viajar no tempo Agora Ladybug e Cat Noir irão perder Nuru Fluff Metamorfose dupla Agora sim Então vamos lá Toca de coelho Uau, como aqui é grande Eu já sei o que eu vou fazer Nuru, Fluff, Kalki, combinar Então vamos lá Viajar Ai 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 Estou passeando aqui pela cidade Tranquila Ai ai O que? Minibug, Minibug O Monark não esperou para usar os poderes dele Ele parece estar bem mais forte E ele está com o Miraculous do Coelho Então ele consegue viajar no tempo É, se transforma logo E chama o Cat Noir É, a gente vai precisar Peraí, o que? Tá Eu vou me transformar e Vou chamar o Cat Noir Já volto Monark Esse é o nome dele agora Então Ai ai Vamos lá Ai ai Que dia calmo Hoje, né Black Deixa eu ver pela janela Peraí A Ladybug Talvez ela precise da ajuda do Cat Noir Vamos lá Ai Eu não tenho um minuto de paz mesmo, né Black Mostrar as garras Nossa Como é grande aqui E Ai, você Te pegamos, Monark Não tem nem como você escapar agora Ou será que tem Ladybug Cat Noir E Bunnix Ha 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 Nuru Fluff Pollen Tricks Waze Combinar Ha 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 Acabou Acabou Ferroada Proteção Ha 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 Não Cataclismo Ih, te pegamos, Monark Não tem como você escapar Tem sim Tem sim Nuru Fluff Pollen Tricks Waze Long Combinar Dragão De vento Ah Ah Não Droga A gente não conseguiu Ah Talvez esteja outro jeito Ah Desculpa, Bunnix My Lady Pega Ah Cat Noir Eu acho que Você tem que combinar Os seus dois miráculos O do coelho E o do gato Ok, né Plague Fluff Combinar Uau Ok A gente não tem tempo a perder Então vamos lá Toca de coelho Ha 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 Eu vou encontrar vocês dois Enquanto vocês estão fracos Escondem a garra Transformar Ha 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 Peraí O que? Ah 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 Pera Ah 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 Eu vou atrás de você, Monark Ah 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 Te pegamos Moth Rabbit Turtle Bee É verdade E agora Devolvo o Miraculous do Coelho Ha 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 Ah Eu estou fraco O que está acontecendo? Mas vamos lá Nuro Tricks Fluff Pollen Waze Long Bark Combinar Isso Isso Mesmo se vocês tentarem pegar o Miraculous do Coelho Eu vou Pegá-lo de volta Com o poder do Miraculous do Cachorro Ha 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 O que está acontecendo? Ah Pegamos O Miraculous do Coelho Ai 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 Ha 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 Pega Isso Peguei de novo o Miraculous do Coelho Vamos lá de novo Nuro Fluff Pollen Tricks Waze Long Bark Combinar Toca de Coelho Não 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 Agora A gente só tem Uma coisa a fazer Cat Noir Ou melhor Rabbit Noir Talismã Uma Mini Caixa Dos Miraculous Tá Eu tenho um plano Vamos lá Oi Mestre Fu Ah Quem são vocês? Eu sou a Ladybug E ele é o Rept Noir É Você entregou O Miraculous da Joaninha e do Gato Pra gente No futuro Né Você vai entregar É E a gente precisa de um Miraculous Agora Confio em vocês Ladybug E Rept Noir Vocês podem escolher um Miraculous Da Caixa Para não alterar A linha do tempo Vocês precisam me devolver Assim que a missão terminar Ok Pode contar com a gente É verdade Pode contar com a gente Voltaremos em menos de um segundo Ah Kuamis O que tá acontecendo? Eu ordeno que me respondam Os Kuamis Precisam De comida Sem comida Eles não tem energia Ah Tá bom Nátaly Dê comida pra esses Bichinhos Logo Sim Gabriel Sim Gabriel Mas Tem algo que eu preciso te falar Isso aqui Que eu vou te dar agora É algo que consegue consertar o Miraculous do Pavão Volte no tempo E entregue pra você do passado Você pode salvar a Emily Gabriel Você pode me salvar Gabriel Boa ideia Nátaly Então Eu vou fazer isto Nuro Fluff Park Metamorfose tripla Agora é só Entrega O que é aquilo ali atrás? Uma mini caixa dos Miraculous Como eu não pensei nisso antes? Eu já volto Meu amor Taca de coelho Ladybug Chegou a hora Ladybug Você finalmente percebeu Que eu sou super maneira? Alex Cupdel Esse é o Miraculous do Cachorro Que vai te dar o poder De tudo o que a sua bolinha tocar Você vai poder Trazer de volta O do cachorro? Mas ele não ia ter o poder de viajar no tempo? O monarque roubou o Miraculous do Coelho Mas Assim que a gente recuperar Você Vai ter que Ficar com ele Mas Você não vai poder voltar pra casa Ué Mas o Cat Noir tá de coelho É uma longa história Sabe? Oi Eu sou o Bark Você só precisa dizer Bark Varejar Então tá Bark Varejar Vamos lá Acabou Ladybug E Cat Noir Ha 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 Agora Pega Pega Eu vou ser mais poderoso Então eu vou acabar com vocês Eu vou viver tudo o que eu já vivi Toma o Miraculous, Ladybug Não, Alex, chegou a hora Pronto pra uma longa viagem, Orelhudo? Ah, acho que eu tô tendo um caso sério de déjà vu Flan, sentido horário Tchau, Ladybug e Cat Noir Te pegamos, monarque Dragão de vento Ah não, de novo a gente deixou ele escapar Calma, Ladybug A gente já recuperou um Miraculous É verdade, Cat Noir E daqui a pouco a gente vai tá com todos os Miraculous de novo Haha Tchau, tchau